Olá, seja muito bem-vindo, muito boa noite, são 21 horas e 15 minutos e o 100 edição com o Tio Reis está de volta, Reinaldo Azevedo. Você deu um susto danado na gente. Pois é, eu comecei o ano descobrindo uma promessa, eu disse que eu voltaria moreno, eu voltei ainda mais branco do que eu era, assim, foi terrível, aliás, fazendo mês hoje, dia 23 de dezembro, eu tive uma primeira dor de cabeça muito forte fazendo exercícios, a dor se repetiu com menor intensidade em duas outras circunstâncias até o dia 24 à noite, véspera do Natal, quando então consegui encontrar o meu neurologista, que me operou a cabeça da outra vez, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, o Marcos Stavalli, querido Marcos Stavalli, beijo, salvou minha vida de novo, ainda vão cobrar isso de você. Fazer isso duas vezes. Eu consegui encontrar o dia 24, enfim, ele mandou fazer exames, eu fiz os exames dia 26 no Sírio e dia 27 eu fui internado e dia 28 eu fui operado. Eu estava com aneurisma no cérebro, prestes a romper, muito provavelmente, porque eu tive a chamada dor sentinela, que é um termo técnico, que muito pouca gente tem. Veja, eu fui premiado assim, Deus falou assim, mando, mas também aviso. Se ele não quiser mandar, eu fico feliz, mas já que mandou, avise. E felizmente deu tudo certo, eu fiz a chamada cirurgia de crânio fechado e agora estou aqui com a cabeça cheia de platina. platina, então você tome cuidado comigo, bom ou mal, ruim ou não, agora é com platina. Então, e está tudo sob controle, estou ainda com alguns resguardos necessários, tomando remédios e tal, mas está tudo bem. Se vocês notarem alguma coisa estranha e tal, não tem nada a ver com aneurisma, é que eu já era estranho mesmo e vocês não se lembravam. O dia que eu entrei na Jovem Pan foi engraçado que um amigo veio e falou, e aí, querido, está tudo normal? Eu disse, não, nunca foi. Tudo normal como sempre. Mas é isso, estamos aqui, não foi dessa vez, a única coisa chata é que as minhas férias foram para o Beleléu, fiquei em casa, lendo, vendo muito filme e tal, e branco, como você vê. Agora, no carnaval, eu tiro o atraso, se Deus quiser. É isso aí. Rinaldo, como seu admirador e também como seu amigo, quero dizer que estou muito feliz de você estar de volta. Para a nossa sorte. Que bom, obrigado. Bom, Reinaldo, o ano começou já cheio de notícias, nós vamos falar sobre algumas delas, começando pela tragédia ocorrida na semana passada, no finalzinho da semana, que levou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, um desastre aéreo na região de Paraty. Então, logo, a notícia se espalhou pelo fato do Teori Zavascki ser o ministro responsável pela Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, uma série de teorias conspiratórias dominaram, poluíram as redes sociais, poluíram as nossas caixas de e-mail, o WhatsApp e por daí vai. Antes da gente falar sobre o futuro, desse processo, podia começar por isso, né, Rinaldo? Não, é importante sim, porque isso revela também um pouco do, digamos, da percepção média das pessoas sobre o que está em curso no Brasil. Como sempre, né, com a minha paixão pela contramão, né, de cara eu disse, gente, acidentes aéreos acontecem também com pessoas importantes, né? Ninguém está livre de um acidente aéreo, nem o Teori Zavascki, especialmente voando numa região complicada, com tempo complicado e tal, por melhor que eu vi um ser, enfim. Mas imediatamente começou uma onda, né, infelizmente, veja só, a internet, eu tenho chamado a internet do bueiro do capeta, né, o bueiro do capeta, o bueiro do inferno, na verdade eu chamo de duas coisas, bueiro do inferno e cloaca do capeta. Eu falo cloaca porque é um termo neutro, se é que vocês me entendem, né, que as aves têm. É, muito bem, é a cloaca, os répteis, é a cloaca do capeta. É, então tem tudo ali, é um lixo, os imbecis, os idiotas, os cretinos, os canalhas, se igualam a Schopenhauer em havendo um Schopenhauer, a Kant em havendo um Kant, enfim. Então isso já de cara é ruim porque fica toda aquela coisa. O que eu lamentei é que alguns jornalistas em tese responsáveis, comentaristas em tese responsáveis, eventualmente ligados a grandes veículos e tal, ou que têm alguma respeitabilidade, também começaram, de algum modo, a flertar com a ideia logo de cara, né. E aí, cara, foi a... é isso, abriram-se as portas do inferno, né, o bueiro do inferno e começou assim, a primeira coisa maravilhosa que chegou assim, e isto aconteceu nos 15 anos da morte de Celso Daniel. Né, Celso Daniel, nosso querido Silvio, tem um livro sobre o caso Celso Daniel, conhece tudo no detalhe, é... o Celso foi sequestrado no 18 de janeiro, o corpo encontrado no dia 20, data provável da morte, ficou talvez no dia 19 mesmo. Então, a teoria, a tese, a tese era a seguinte, é... os que mancomunaram, os que planejaram isso tudo, disseram assim, olha, vamos fazer o Teori pegar um avião no dia 19, a gente combina com o Teori, combina com o... 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 o empresário, o dono do... do Emiliano, a gente combina com todo mundo... Piloto, né, com piloto... Ele vai morrer também, a gente combina com todo mundo, eles pegam esse avião no dia 19, e no dia 19, nos 15 anos da morte de Celso Daniel, para mostrar quem manda no Brasil, a gente vai e derruba o avião. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é o quê? Ah, os descontentes com a... a delação da Odebrecht. Essa delação da Odebrecht, que vai ter 200 e não sei quantos neguinhos lá, é bom. Então, a quantidade de potenciais assassinos aí é um negócio brutal, né? O Teori Zavascki pegou e avisou a gente, dia 19, eu viajo no Voltaldo, Emiliano, né? Aí o cara pegou, marcou, foi lá, sabotou o avião. Quer dizer, é tudo de uma estupidez tão básica. Eu, outro dia no programa, eu perdi a paciência, porque começou... A pessoa, você conta lá, aquela gente fica falando, falando, falando. Eu perdi a paciência, eu disse, deu um xilique lá, eu disse, olha... Falei, gente que faz isso, se reproduz, que pensa e se reproduz, eu disse, para de se reproduzir, para de fazer sexo, toma açúcar e laranja. Que vai e comece, né? A passar para os descendentes o legado da sua miséria moral, existencial e tudo. E mais, começar a me culpar também. O Lula é culpado. O Lula é o assassino. Quem matou? Outra coisa, era o Lula. Ah, então, o Lula teria interesse. O Lula? Tudo que o Lula queria era ir para o Supremo. Ele tentou ir para o Supremo. Ele tentou deixar a coisa só no Supremo. Ele não queria. Era sair do Supremo. Ele achava que ele tinha mais condições de, eventualmente, se levar disso ou daquilo no Supremo. Pedindo para juntar tudo ali. Porque o problema deles, desde sempre, é com o Sérgio Moro. Então, assim, é uma gente incapaz de pensar, logicamente. Aí isso veio associado a uma tese maravilhosa. Sérgio Moro no STF. Aí começou também. Sérgio Moro no STF. Tem que ser Sérgio Moro no STF. Reinaldo Sérgio, tem que apoiar o Sérgio Moro no STF. Falei, não, não vou apoiar. Não vou apoiar o Sérgio Moro no STF. Não vou apoiar o Sérgio Moro no STF, porque uma boa maneira de esterilizar hoje o Sérgio Moro é mandar ele para o STF. Ele deixa a 15ª vara e no STF não pode votar na Lava Jato, porque ele não vai ser revisor de um processo do qual ele mesmo cuidou. Assim, dá para ler um pouquinho o regimento do Supremo? Dá para ler um pouquinho as leis? Só para saber como é que são as coisas, em vez de ficar opinando pelos cotovelos. Então hoje as pessoas têm uma convicção, estalam os olhos, falam com muita dureza e acham que se falarem 500 vezes vira verdade. Independentemente do que diz lei, do que diz código, do que diz a razoabilidade. E a estupidez é tão dominante nesse caso, quer ver uma outra coisa? Olha como é que essa gente é ecológica. Então, não, foi conspiração, foi conspiração, ela matou e tal. Aí descobriram que tinha uma massoterapeuta no avião com a sua mãe. Eu nem vou entrar nas relações feitas, não me interessa. Ah, bom, se tem massoterapeuta, então não deve ter sido atentado, não. Então se tem massoterapeuta, não é atentado? Isso também é uma lógica de dizer que era atentado, ou seja, nenhuma. É apenas assim, eu quero acreditar em alguma coisa. A imprensa ajudou? Eu vi título assim, como é que é? As vésperas de homologar relações do Odebrecht, teoriza Vaz que morre em acidente aéreo. Não pode fazer títulos, não pode. Ah, não, mas eu estou dizendo duas coisas que são verdadeiras. Estava mesmo às vésperas, porque ia voltar agora em janeiro. Não se sabe quando ele ia fazer, mas ia começar. E ele falou, as duas coisas são verdadeiras. Só que as duas coisas verdadeiras, ditas desse modo, quando menos, né, Silvio? Você cria uma correlação entre uma coisa e outra. Será uma relação de causa e efeito? Que é o que se pretende, que é o que se pretende, de forma vigarista, é o que se pretende. Mas você cria pelo menos uma correlação. Então seriam aqueles descontentes com a delação do Odebrecht. E assim vai. Quer dizer, estamos num momento realmente bastante delicado e algumas pessoas muito responsáveis não colaboram muito. E já que nada a perder, senão os grilhões da impostura, adaptando Marx, por exemplo, o juiz Sérgio Moro deu uma declaração infelicíssima no velório da teoria. A Folha registrou. Ainda que eles estivessem falando com o interlocutor, mas ali ninguém é interlocutor qualquer. Todo mundo ali, né? Que está no... Aí vai o Sérgio Moro e diz, nem tudo está perdido sobre a Lava Jato. O que é o nem tudo está perdido? Nem tudo está perdido é sinônimo de quase tudo está perdido. Claro. Silvio me convida para uma festa, está lá, tal, eu me atraso, aí quando eu dar umas três da manhã eu ligo para o Silvio e digo, e aí Silvio, como é que está esse negócio aí? Olha, nem todo mundo foi embora ainda. Quer dizer que micou, né? Já mingou, é bom não ver. A festa já acabou. Então, nem tudo está perdido, quer dizer, sobrou um pouquinho, o resto se perdeu. O que é que o juiz Sérgio Moro está dizendo que se perdeu? O que se perdeu? O que se perdeu? O nem tudo está perdido fica parecendo que a operação dependia de Teori Zavascki e acabou, e agora não tem mais jeito. Que, aliás, virou unanimidade depois de morto, né, Renato? Aliás, sim, claro, não. Eu disse hoje, até sabe que eu brinquei hoje na rádio, eu disse, eu não sabia que tinha tanta gente que gostava do Teori, gente. Eu gostava e não gostava, o que eu quero dizer. Eu não tinha relação pessoal nenhuma com ele, decisões que ele tomou eu aplaudi, decisões que ele tomou eu vaiei. Por exemplo, no Mensalão, quando ele votou a favor dos embargos infringentes, eu vaiei, que foi uma decisão que eu considero ilegal. Triunfou, triunfou, mas contra a lei. E tomou decisões que eu achei boas. Não, de repente virou a grande referência nacional. Quando ele deu pito no Sérgio Moro, quando ele deu pito no Sérgio Moro, por ter divulgado as gravações da Dilma, e acusou o juiz de ter usurpado uma competência do Supremo, tomou porrada dessa turma aí, da igreja dos moristas dos santos dos últimos dias. Tomou porrada. Quando ele disse, as provas colhidas, as gravações feitas, fora do período autorizado para a gravação, não poderão ser usadas em juízo, que, aliás, é um brocado do direito, né? Você vai usar a prova ilegal agora? O Ministério Público queria, mas não passou. Apanhou também. Ah, não, mas agora ele virou homem perfeito. E já que ele virou homem perfeito, ele morreu? Então vamos eleger logo uma pessoa perfeita no lugar? E a pessoa perfeita no lugar, então, virou a Carmen Lúcia. Aí o próprio Lamar, que é hoje presidente da OAB, então vem com a tese, o que eu acho espantoso, porque ele é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesta condição, ele tem que fazer vigorar a lei. O regimento, o que seja o código que a gente tem. Aí vai dizer assim, não, a Carmen Lúcia deveria logo ela, homologar ela mesma as delações da Odebrecht, antes que não sei o quê, para não sei o que lá, para... Espera aí. Eu não sei se ela vai fazer isso ou não. Então vamos começar desde o princípio. Se ela quiser fazer isso, ela pode? Eu digo, ela pode, porque se ela fizer, ninguém vai querer comprar briga com ela. Mas não há nada no regimento que a autorize. Até porque ela está fazendo plantão, está em recesso. Sim, recesso judiciário. Entre as atividades do plantão, não está essa. Bom, terminado o recesso, o próprio Supremo vai definir logo quem é esse relator e qual é o critério. Terminado isso, o que ela vai fazer? Não, deixa que eu homologo porque eu não confio no futuro relator, é isso? Não tem mais ninguém de confiança aqui além de mim? Quer dizer, alguém acha realmente que se constrói institucionalidade assim? Primeiro dizendo que era um ministro e não fosse ele, o Sérgio Moro também disse, não teria Lava Jato. Mentira. Com toda a vênia, é mentira. E dois, agora então, só tem uma pessoa capaz lá de ter um juízo independente sobre a Lava Jato, porque a Carmelussa, por que razão, não se sabe? Porque é só ela, não são os outros. Então, olha, e eu quero dizer, por que eu estou falando isso? Pegue-se os votos da segunda turma, já se votou um monte de coisa na segunda turma. Sim. E quantos foram os votos dos ministros ali da segunda turma que deixaram as pessoas lavajatistas felizes? Ora, existe? Existem votos ali demonstrando que a Lava Jato está correndo risco na segunda turma? Qual? Qual? Precisa parar com isso. Virou uma coisa... Virou uma... Assim, é um misto de histeria os... Vamos lá. Algumas pessoas, coitadas, informadas, vítimas dessa coisa toda, se tornaram histéricas. Agora, tem muita gente oportunista também, que está só atrás de fazer firura, alguns atrás de ganhar dinheiro, atrás de especular, com esse negócio. Então, o horror... Não, o teoria... Ah, se investigar, chegar à conclusão que foi atentado, ok. Se busca a razão e tal, quem é, cadeia, etc. Agora, duvido, não há razão nenhum para isso. E as teorias em curso são todas vigaristas, mentirosas, falaciosas. E se busca, com isso, desde já aprisionar o futuro relator, seja ele quem for. Diz assim, então, assim, era para ser o homem. Era o teoria, acabou, chegamos à conclusão que era ele. Não sendo ele, deveria ser a Carmen Lúcia. Outra defesa que fizeram a Carmen Lúcia, tem que ser a relatora. Não pode. Não pode. Presidente Supremo não pode ser. Não tem processo original distribuído, nem herda processo de outro. se o cara já tem um relator, se ele já é relator e se torna presidente, ele pode, se quiser, conservar o processo, como o Joaquim Barbosa fez com o Mensalão. Então, vai virando um negócio contra o Brasil. Isso é contra o Brasil, isso é contra a investigação, isso é contra a Lava Jato. Mas o que se quer é isso? Sequestrar o futuro relator. Dizendo assim, olha aqui, nós sabíamos tudo o que o teoria ia fazer. E o teoria ia fazer tudo o que nós queríamos. Primeiro, não é verdade, porque a história demonstra que não é verdade. Algumas coisas sim, outras coisas não. E já que ele ia fazer tudo o que nós queríamos, então agora, cada vez que esse relator fizer algo de que a gente não gosta, a gente vai dizer, está vendo? Fosse o teoria, seria diferente. Vai ter um monte de gente aí que vai ser cavalo, do ponto de vista do centro espírita, cavalo de teoria. de teoria. Então, a teoria baixa no caso dizendo que a teoria faria isso. Ninguém sabe. Tentativa de sequestrar. Agride o processo democrático, esse troço. Que tal se a gente começar a atuar um pouco mais no terreno da normalidade, pelo amor de Deus? Agora, Renato, há alguns caminhos para a escolha desse sucessor do teoria. Acho que a gente podia partir para esse lado. Um deles é que o futuro o substituto saia da própria segunda turma, a turma na qual o teoria fazia parte. E, por outro lado, um novo ministro do Supremo será indicado pelo executivo, pelo presidente Michel Temer, em algum momento. E alguns nomes, evidentemente, que já surgiram aí, vou chamar de bolsa de apostas, não é o melhor termo, mas é o que sempre acontece toda vez que há esse processo de sucessão, alguns nomes... Exaterra, por exemplo, já estaria todo mundo apostando para valer mesmo, na casa de apostas, vai tudo lá se aposta. A gente pode citar aí alguns nomes, você comentou já no seu blog, no programa na rádio, exatamente, o nome do atual ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o nome do Ives Gandra Filho, esse é o filho que vem do Tribunal do Trabalho, Superior do Trabalho, a Grace Mendonça, atual AGU, advogada-geral da União, e o Luiz Felipe Salomão, esse vem do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça. Aí passo a bola para você. Vamos lá. A primeira coisa, rapidamente, que fique claro, o artigo 38 do regimento não deixa a menor dúvida de que o relator deveria ser o ministro indicado pelo Michel Temer. Zero de dúvida a respeito. O partido de 2010, com a emenda que está lá, é isso. Logo de cara, no primeiro dia, de imediato, ainda no ar, eu disse, não vai dar. Não vai dar. Vai ter que achar um outro jeito. Porque é evidente que você não vai, que o relator a assumir vai ser o homem indicado pelo Temer, porque este coitado, esta coitada, perderia independência logo de saída. Estaria obrigado a votar sempre contra os, vai, contra o governo, contra os governistas, ou contra o atual arco de poder, qualquer voto que fosse considerado favorável a algum ministro do Temer, ou ao próprio Temer, ainda que indiretamente, e a pessoa, e pesaria sobre a pessoa suspeita da falta de isenção. mas corre o risco de, e isso acontece, isso pode acontecer, isso é humano, sim, o presidente indica alguém que ele considera tal. O cara, para dizer a si mesmo que é independente, entre, digamos que ele esteja numa situação qualquer, ele está ali meio a meio, ele não sabe se faz A ou B e ele considera que é motivo para fazer as duas coisas. um juiz consciencioso nesses casos tenderia a fazer aquilo que prejudicasse menos o réu, o acusado, não sei o quê. Bom, esse cara faria o contrário, né? Na dúvida, é contra o governo para mostrar com a sua independente. Então, o governo, em vez de se proteger, como diriam, estaria, era numa roubada. Então, não dava. descartado isso, uma combinação de disposições do artigo 38 com 68 permite a redistribuição. Essa redistribuição pode ser feita, por exemplo, na segunda turma. Dá para fazer na segunda turma? Dá. E há uma outra que seria uma, esta, assim, bastante ígida do ponto de vista do regimento, que é eleger alguém da primeira turma para ocupar o lugar do teori na segunda turma. Porque, atenção, essa relatoria cabe à segunda turma. Isso já está definido. Isso já está definido. Por isso, o Elisbrito, ontem no Fantástico, disse que podia fazer sorteio geral. Não, por quê? A relatoria é da segunda turma. E o regimento diz que será o relator o que ocupar a vaga do teori. A vaga do teori pode ser ocupada na segunda turma por alguém da primeira turma. Inconvenientes? Bem, tem de oferecer a possibilidade do mais antigo para o mais recente. O mais antigo é o Marco Aurélio. que é uma pessoa que tem juízes bastante particulares sobre tudo. Poderia dar problema? Poderia dar problema. Então, vamos lá. De qualquer modo, acho que vai sair ali, vai ter que ver e certamente não será o homem indicado pelo Temer porque o presidente já disse e só indica o ministro depois que se definiu o relator. Vamos lá. Quanto aos nomes. eu acho o Alexandre Moraes eu sei que a imprensa boa parte da imprensa acha que não mas eu acho que sim e você sabe o medo que eu tenho andando na contramão. Eu acho o Alexandre Moraes um excelente nome para ser ministro da justiça. Ele tem formação intelectual ele é professor de direito constitucional ele tem alguns livros de direito constitucional dois deles que são best-seller são lidos nas faculdades Brasil é fora de direito houve um momento ou outro em que se mostrou um pouco mais assodado e não sei o que sim mas também não acredito que isso criasse um embaraço para ser ministro acho um bom nome não teria receio nenhum dizer que o Supremo estaria muito bem com ele. Tem a dificuldade de ser muito próximo de políticos isto é de acharem que o Temer está botando um aliado pessoal dele ele tem mas se a gente pegar o que os presidentes fizeram ao longo dos tempos às vezes isso acontece de ter um aliado próximo no Ministério então no Supremo sim é um bom nome o segundo bom nome excelente nome é o Visgandra da Silva Martins o filho do Visgandra é presidente do TST tem uma posição está sendo inclusive meio alvo de uma certa patrulha que sabe perseguição no TST porque ele é um entusiasta da livre negociação de trabalhadores e empregadores entre trabalhadores e empregadores isso cria ali algumas zonas de conflito no próprio tribunal mas é um cara muito competente também um autor de livros com uma posição eu diria moderada em relação a alguns assuntos e mais para o conservador em outros o que me agrada as pessoas devem supor isso então dificuldades tem ele é ligado ao Opus Dei a apelosia papal é claro que a extrema esquerda pega no pé porque a extrema esquerda acredita realmente naquelas bobagens que o Dan Brown escreveu no Código da Vinci o livro mais maldito que alguém conseguiria fazer ruim inclusive eu confesso que eu fui a algumas páginas é ilegível e o filme também não dá porque aquilo é para assustar a criança e eu já não sou assim então criança é uma tolice ou você imagina o Papa Francisco que hoje a prelazia é papal ou seja o Papa Francisco é na verdade o que comanda o Opus Dei porque ele herdou do outro imagina o Papa Francisco comandando assim alguma coisa que fosse tão secreto mas de qualquer modo vai ter isso a católica conservadora até com a do aborto enfrenta a resistência enfrenta mas seria um nome excelente para dar equilíbrio ao Supremo e também é uma pessoa distante da política né política partidária que eu acho bom então é uma qualidade a Grace Mendonça advogada-geral da União está lá há muito tempo assim nunca o perfil dela discreto nunca ninguém sabia que ela era tão assim tecnicamente capaz como se descobriu-se meio agora ela não era uma figura conhecida professora de direito agora quando eu comparo digamos a trajetória dela com a dos outros dois eu não vejo porque ela e não um dos outros dois tem esse inconveniente de ser advogada-geral da União claro que de novo o governo vai botar alguém muito próximo já houve outros e que atuam com extrema competência caso Gilmar Mendes que foi advogada-geral da União bom da advogada-geral da União é e finalmente há o Luiz Felipe Salomão que é do Superior Tribunal de Justiça bom cada um tem seu gosto eu também tenho o meu né eu não sou de esquerda e portanto eu não gostaria de ver um esquerdista nomeado estou sendo claro né outros podem oh não vou alegar não vou alegar nada eu estou alegando isso mesmo formação ele tem escreveu também um monte de livros foi promotor aqui em São Paulo depois pertenceu ao ao Tribunal Regional ao Superior Superior Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça caramba do Rio de Janeiro foi no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e agora está no STJ nomeado pelo Lula desde 2008 você olhando os votos do Salomão é assim é um é um é um Barroso digamos né que hoje é o ministro mais esquerdista do do Supremo né um Roberto Barroso né em todas as questões de família comportamento etc e tem um voto em particular é eu até vou querer conversar com ele a respeito mas eu fui ver e realmente me deixou bastante chocado é sobre o direito ao esquecimento esta polêmica matéria do direito ao esquecimento neste caso ele determinou a retirada do ar de uma matéria de uma emissora de TV com base no direito ao esquecimento e faz lá um arrasoado dizendo que a pena a pessoa quando cumpre a pena ela não tem que ficar eternamente não, tudo é verdade eu não acho que ela tem adiante da justiça adiante daquilo pagou, pagou fim de conversa agora você não elimina a memória não você não elimina a história eu fiz até uma brincadeirinha meio agressiva talvez mas enfim às vezes é preciso levar a coisa ao limite para deixar claro o que estamos falando nós vamos eliminar as referências daquele austríaco que tinha aquele bigodinho estranho da Alemanha no fim da década de 20 e década de 30 e depois até meados de 40 é isso? não vamos tirar isso da história? não, né? ah não mas já passou já acabou já o direito ao esquecimento espera, mas o direito ao esquecimento aí é a questão da história de um povo bom a imprensa aliás a função da imprensa eu não esqueci a função da imprensa é lembrar olha eu insisto se a matéria X está lá tratando como condenado quem foi absolvido tratando como bandido quem já pagou a sua conta isso é uma coisa e você tem outros instrumentos para recorrer para reparar isso agora determinar a retirada do ar de matérias essa lei do esquecimento é um dos maiores absurdos que se perpetraram por mais que eu nem estou dizendo que todas as pessoas que defendam isso sejam mal intencionadas mas é evidente que você não pode eliminar a história ah mas hoje a internet permite fazer um tipo de coisa que antes não permite bom também para o bem também para o bem o que eu não posso agora é deixar de considerar que fulano de tal fez tal coisa em tal momento por que e aí sim se houver alguma abordagem aí que seja ruim então eu assim dos quatro que são considerados e há outros nomes circulando ah vai ser um dos quatro não sei gente eu estou falando até quando escrevi isso hoje de madrugada tal eram esses quatro pode ser já havia outros circulando aí mas também já havia nomes circulando que eu sei que não serão aí eu já sei que não serão por uma razão ou por outra inclusive porque a pessoa não quer então assim dos quatro aquele que realmente eu não escolheria de jeito nenhum e sem duvidar da capacidade técnica dele é o Luiz Felipe Salomão eu tenho o direito de pensando o que eu penso achar que a pessoa deve ou não participar do Supremo Tribunal eu quero o Supremo Tribunal Federal que se atenha ao que está escrito na Constituição e nas leis e que procure interpretar o menos possível eu quero o Supremo Tribunal Federal que só interprete quando a lei não for explícita mesmo clara entende o que eu não o que eu acho insuportável hoje no Supremo e é por isso que eu defendo acho que o Alexandre poderia fazer isso acho que o Ives poderia fazer isso o que eu acho insuportável no Supremo é o seguinte olha não tem lei para isso não mas nós criamos uma e ainda vem com a justificativa michuruca que já que o Congresso não cria a gente cria que é basicamente a tese do Roberto Barroso eu quero um Supremo em que o ministro não faça o que fez o Marco Aurélio julgando uma DPF uma redução de descumprimento de preceito fundamental que não prevê liminar monocrática aliás não é que não prevê proíbe diz que liminar nesse caso é só que a maioria absoluta do Supremo ele vai destituir o presidente do Senado e vai toda a imprensa atrás ou quase toda eu não fui mas tomei na pancada pra caramba vai atrás não é isso mesmo esse Renan é muito mal eu quero o ministro do Supremo que não faça eu quero o ministro do Supremo que não faça o que fez Luiz Fux suspender a votação uma sessão da Câmara tornar sem efeito uma sessão da Câmara porque segundo ele a Câmara desrespeitou um projeto de origem popular ou sei lá o que de iniciativa popular e ele fez isso ao arrepio de tudo da Constituição do Regimento de tudo porque o valor que a Constituição consagra é a vontade do povo ora isso por aí você abre um caminho pra feitiçaria no domingo sábado ainda eu tava na casa de alguns amigos e eu lembrei isso né é isso começou infelizmente com uma causa é que eu apoio integralmente que eu acho que deveria que é a questão da União Civil de homossexuais né você é considerado você igualar a União Civil de homossexuais e heterossexuais quando a Constituição é explícita em dizer que a União Civil é aquela celebrada entre homem e mulher né note o que que eu tenho contra a União Civil homossexual zero ao contrário assinaria quantos abaixo de sinais precisasse ir pra rua fazer passeata vamos mudar isso vamos mudar isso agora o que não poderia ter sido feito lá atrás é o Supremo ignorar a letra explícita da Constituição em nome dos valores gerais do artigo 5º e lá e mudar porque aí fica complicado aí o Supremo tomou gosto aí foi lá e ampliou as possibilidades de aborto como se ele pudesse mudar o código penal e aí é curioso porque não mudou o código penal o código penal continua igual ah mas o Supremo fez aqui um adendo aqui no adendo do Supremo pode ah mas se fosse o código penal não ia mudar vamos falar com a sociedade até mudar se não aí depois então aí o Supremo vai e mexe com partidos políticos com ligações e vai fazendo com financiamento de campanha judiciário legislativo com as regras do impeachment com o negócio da comissão da Câmara coisa mais escandalosa que fizeram lembra quando foi o Roberto Barroso foi simplesmente disse não essa comissão que a Câmara elegeu aí não pode e não havia ao contrário o legal o regimental era a comissão como estava então eu quero um Supremo que vá por aí eu estou cansado desse Supremo que faz o que dá na telha porque se o cara é legal e tal ok mas isso é maluco olha a quantidade olha os conflitos gerados aí olha para onde foi para a reputação do Supremo por causa da decisão destrambelhada do Marco Auré que o Marco Auré tomou a decisão destrambelhada eu disse é ilegal vai ser derrubada a hora que foi derrubada falaram Supremo todo vendido jornais imprensa séria dizendo como que é Supremo acomoda e não acomoda nada o Supremo não acomodou nada o Supremo ciga a lei ao caçar a eliminar do Marco Aurélio não tem acomodação nenhuma não pode ter um ministro ele de novo Marco Aurélio que fala assim não o senhor tem que abrir o impeachment contra o vice-presidente que eu mandei não mas isso está onde está escrito em lugar nenhum ao contrário o que se tem é que não o presidente da Câmara é soberano para decidir então assim chega disso chega disso eu acho que tem que ter acho que um constitucionalista é uma boa o Ives é uma boa e não é segredo para ninguém que esses ministros que gostam assim de agir mais livremente são aqueles alinhados à esquerda nada contra insisto a pessoa que eu nem conheço o Luiz Felipe Salomão mas olhando os votos dele eu vi ali que há uma paixão legiferante eu não gostei muito bem Reinaldo 21 e 51 acredita foi louco foi tudo isso voando voltei falando mais do que antes muito bem infelizmente nosso tempo acabou sem muitos assuntos mas agora você está de volta estou de volta graças a Deus bom retorno Reinaldo estávamos com saudades e não procede a piada não procede a piada de que arrancaram o cérebro e largaram o aneurismo obrigado Reinaldo muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência daqui a pouco tem o reprise desse programa lá no blog do Reinaldo Azevedo até segunda-feira até Tchau